Foi a melhor descida A moto, a moto Essa foi a descida até agora Tá filmando? Eu já levei um tombo Ah é, tivemos um pequeno tombo Sem freio Sem freio e com tombo Como é que é o nome aqui, o guia? Guia Flávio Ponte do rio que cai Mas de novo, todo lugar que o Nervando tem essa ponte Descida do Rancapelo Descida do Cabo Afrego Cadê o Rony? Ah, tá lá atrás Aí, opa Bora 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 Ó, tá lá atrás